Bom galera, como vocês puderam ver aí, eu resolvi repostar aí o início do Raw Rumble, que foi como terminou o último episódio Pra vocês lembrarem o que a gente vai ter essa noite, vai ter o John Cena e o Triple H defendendo seus títulos Cada um vai defender seu título mundial aí, o Triple H parece que vai ser com o Jeff Hardy, é isso mesmo, ó, confirmado No último episódio eu fiz ser o Jeff Hardy, né, fazendo ele me vencer por desqualificação O MVP era mais fácil, só que eu já tinha lutado com o MVP, ia ser muito repetitivo Viu Undertaker não, né gente, pelo amor de Deus, vocês querem me matar Vamos voltar com o Jeff, versão difícil Achei que ele ia falar Jeff Hardy, mas ele na verdade aumentou o Jeff Jeff Hardy, beleza Jeff Hardy Triple H, combate clássicozinho Defendendo o título mundial aí Com o cara pintada, o carismático Enigma Tem uma fanbase muito grande, principalmente no Brasil, né Muitos começaram a assistir WWSBT, se apaixonaram Desce daí, Jeff Hardy E ficou isso, né, ficou essa imagem do Jeff Hardy e tal Mas beleza Eu vou vir aí com o Triple H, que hoje é dia de reter esse cinturão aí, ó Se o combate for curto, eu já faço o do John Cena no mesmo episódio E beleza E o seu oponente, weighing 255 pounds, é o campeão de WWE, Triple H Triple H Um monstro O cara Triple H é foda, meu irmão Tanto que eu tô escolhendo ele aí pra ser o representante na WrestleMania, hein Se for ter realmente lá a luta de campeão contra campeão Minha escolha é Triple H E nada me convencerá do contrário Vai lá, faz o bafo gelado, faz? Todo mundo já tentou fazer isso que eu sei já Com a garrafinha d'água, ou no chuveiro, sei lá Na piscina E provavelmente a maioria engasgou, né Porque não é fácil fazer isso aí, não Sobe aí, ó Sobe aí Aí, ó Agora a Lessa R7, hein, ó Eu tô aqui Eu tô aqui, ó Calma, calma Olha lá, ó Belezinha Ufa Entrou? Entrou, então Vamos, vamos, vamos embora Tá vendo, ó O título mundial aparecendo na sua tela da Rede Globo E vamos pra luta Aí, ó Vai mostrar ainda ali Pros dois Será que é esse título que vocês querem? Tem certeza? É esse mesmo? Então é esse mesmo Aí, ó Aí, ó É esse título mesmo, né Então tá Vambora Vamos embora Está valendo Vai, Tripoete Aí, já errei Filho da mãe Você não faz eu de bobo, não Tá? Ó Agora você toma também Quis fazer eu de bobo, rapaz? Você achando que você é quem? Hã? Você achando que você é quem, hã? Toma Ó Vai levar uma surra também Pra deixar de ser otário Quis me dar um olé? Quis me dar um olé? Então vem cá, ó Joga ele pra cordinha Vem cá Jogou Peguei Toma Nossa senhora Arrebentei Pega a perninha dele Pega, ó Vamos arrebentar esse Jeff Hardy Tchau Tchau Vou acabar fácil essa luta, hein Vou acabar fácil essa luta aqui, ó Cadê? Pega ele aqui Pega ele aqui Toma Joga ele lá Joga ele lá Jogou? Não, não, não Não era pra cá, não Nem pra cá, ô Burro O Tripoete Existe ser burro Isso Pra cá, amigo Pra cá Pega ele, ó Pega Isso, ó Coloca na terceira corda E vamos brincar um pouquinho, né Vamos brincar um pouquinho aqui com esse Superplex Mas você tá de pé de novo Ai, meu Deus do céu Mas você é chato, hein Vem cá, então Vem cá, ó Spybuster Levanta Levanta, Jeff Hardy Levanta, ó Pra acabar Fácil, fácil Igual o tirado doce de criança, ó Triple H Pedigree Acabou Acabou, né O que é? Kickout? Mano, eu que deu kickout no 1 Então vem cá Vai apanhar mais, então Vai apanhar mais, então Toma Vou fazer você morrer, Jeff Hardy Vou fazer você morrer agora Você deveria ter dado kickout, ó Pega a perna ali de novo, ó Toma Você vai morrer, Jeff Hardy Eu vou matar você Terceira corda Dive elbow De pé, maldito De pé Você não gosta de brincar, hã? Você não quis desviar no comer da luta? Eu ia pegar leve com você Mas você quis desviar no comer da luta? Não quis? Toma Nossa, tô fazendo o maior sinal em todo o cara Você é louco Vai, vai, vai Cara, tá muito fácil, né, véi? Pelo amor de Deus Ah, finalmente ele desviou alguma coisa aqui Finalmente ele fez alguma coisa na luta Toma Sai daí Olê Ah, você acha que só você sabe desviar? Toma, seu otário Toma 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 Desviou Filha da mãe Sai Vixe O que ele fez? Ah Golpinho de Golpinho de otário Você não tem medo não, Jeff Hardy Ô Ô Você errou Você errou Vem cá Toma aqui, ó Se close line Toma Nossa, eu amo essa ajoelhada, cara Me dá um Um tesão fazer essa ajoelhada Toma 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 Vai lá Fazer um golpezinho aqui de novo O que isso aqui faz? Ah, peguei ele aqui Segurei De cara Seu otário Toma Nossa senhora Que isso? Nossa Que combo Que combo lindo Que combo lindo Vai Triple Age Vai Triple Age Em câmera lenta Pedigree Ah não Apertei errado Burro 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 Eu apertei o B Era pra apertar pra baixo Idiota Então bateu mais um pouquinho No Jeff Hardy aqui Vai Bom que ele apoia um pouquinho mais Tô cansado de te bater Ó, o juiz já O juiz tá igual bêbado ali também, né? Boa O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Triple Age Nossa senhora Tá feio demais pro Jeff Hardy Tô começando a ficar com dó Olha lá Mais um dive elbow Mais um dive elbow Então vambora Agora sim Agora sim Toma Não tá sangrando ainda, cara? Agora vai sangrar Agora vai sangrar Ah, ele reverteu Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe reverteu Ó, tô começando a brincar demais aqui, cara Tem que parar que Tá começando a me complicar Vai, faz o Finisher Faz o Finisher nele, idiota Por que ele não tá fazendo? Ah, eu perdi o Finisher Ô, o Jeff Hardy tá começando a atrabar, cara Tô subestimando muito Tem que finalizar logo essa luta Vem cá Por que ele não sangra, cara? Sangra, maldito Sangra? Isso, ó Acerta o rosto dele De novo, de novo Caraca, o maluco não sangra Mais um, mais um Ai, reverteu agora, né? Filha da mãe Eu quero que o Jeff Hardy Fale de sangre, cara Eu quero acabar com você, cara Ó, toma Toma, ó No rosto Levanta ele Agora vai sangrar Agora vai sangrar Não sangrou ainda Mas vai acabar Agora acabou Agora acabou É o terceiro É o terceiro Triple AD Pedigree É, vamos acabar logo a luta Vai, ele não quer sangrar Vai 1 2 3 Acabou Triple AD Retém É Poderia ter sido mais rápido, né? Eu queria manchar essa pintura no rosto dele, cara Não deu, infelizmente Mas é isso, ganhamos O jogo tem retornado o seu título E reassertado a sua dominância Falta de um grande ganho para o jogo O Triple H tem todo o momentum no mundo A sua parte Vai ser extremamente difícil Para qualquer um Para detronar o Triple H Antes da Rússlemania Ele mostrou muito E esta noite É muito mais Está aí, ó Aqui ainda é campeão No Royal Rumble Triple AD Derrota Jeff Hardy É muito mais rápido É muito mais rápido É muito mais rápido É muito mais rápido